É isso, meus amigos, então, pro jogo de número 4, o Vivo Cake Stars contra Fluxo com Pixibans, a telinha pra vocês! Vamos lá, então, o time da VKS vem do lado azul, enquanto o Fluxo do lado vermelho, e o primeiro banimento da VKS vai em cima do Azir do Fu, banimento também na Vaio de Shing, e agora nessa Ashe, que inclusive o próprio Smiley já utilizou ela como atiradora. E o Fluxo vem targetando também a Karma, o campeão sólido, que mesmo após o nerf, ganhou aí uma certa notoriedade dos jogadores, viram que a possibilidade dela, mesmo com o nerf, ainda era muito forte, e agora baniram também o campeão da Rota do Meio, Oriana retirada pro Dereca. E aí vem o Rell, com o primeiro escolho agora pra equipe da Cage, flexível, como vocês já sabem, pode ir pro D'Sams, pode ir pro ProDelta, dois jogadores que realmente também tem chamado muito a atenção nessa Vivo Cake Stars, o D'Sams principalmente, foi o crack da semana passada. E assim, falando sobre receita que dá certo num time, eu gosto mais dessa Rell indo pro D'Sams, o ProDelta, e o Smiley mesmo, quando jogaram com o Tankensh, com o Brown, essas bot lanes pareciam ser um pouco mais certeiras nas mãos deles, parecia que o engage de estar no D'Sams funcionou mais pra esse time da VKS, mas que tem a sua grande referência ainda no Guigão, e agora a gente tem mais uma vez um campeão vencedor aparecendo aqui, Mal Kai pro Sting, e a Kalista que é perdedora aqui no CBLON. Pois é, né, e aí, como é que fica essa conta agora, né, vai a Zika ou a Supremacia que vai funcionar ali, porque o Mal Kai tá muito poderoso, e a Kalista realmente é meio magrinha aqui no CBLON, fez da equipe da Vivo Cage agora conseguir fazer as suas duas próximas escolhas, eles definem já a rota do meio, Thalia, que vem ganhando cada vez mais força aqui no CBLON, pras mãos do Lelé. É isso daí, a gente viu os números da Thalia, 16 escolhas e 8 vitórias, 50% de aproveitamento, e a Kalista, se tratando do Kojima e do Scamber, não acho que eles são um bot-nime que estão conseguindo executar bem, nem fez e essas coisas, então, fico um pouco na dúvida ainda se é realmente o estilo de jogo que vai funcionar pra esse duo de Kojima com o Scamber, a resposta do time da VKS, então, trazendo esse Varus, tem a flexibilidade da Real, e agora chega a hora do Fluxo escolher seu campeão, que por enquanto vai sendo o Ruei. Interessante, porque a gente tem ali a Zibanido, Oriana e Kama, Thalia de um lado, o Ruei vai ser essa prioridade que vai suprir o Foo nesse jogo, muito controle de grupo e de terreno já pelo time do Fluxo, com o Mal Kai e o Ruei, é difícil de você entrar no Rio caso você chegue depois. E a cobertura grande também, né, porque o range do Ruei já é muito grande, o Mal Kai ali uta do outro lado do mapa e te pega, então eles têm uma cobertura de distância boa pra controlar o objetivo, pra estar sempre nessa prioridade, então o Fluxo parece que quer jogar um pouco mais pro mapa. É, e agora banimentos então voltados mais pra top lane, Jax banido pro Gigo, que é essa referência em questão de mecânica, de pegar vantagem por conta própria no time da VKS, e eu ficaria de olho, quem sabe, num banimento de NAR, porque quando o Gigo tá trazendo esse campeão aí, tá conseguindo jogar bem demais, mas ainda tem a Trox que ele joga bem, então... Ah, é muita coisa nesse top lane, a top lane tá embaçada no CBLOL, cara. Sim, a gente tava conversando antes de entrar no ar aqui, e o Takeshão frisou bem, é um CBLOL de top lanes destacadíssimos, cara. Muito, muita força nessa rota do topo. É Makes, é Gigo, é FNB, é Super Cleber, a gente tá vivendo um momento, quem sabe, que o Wiser e o Robô, os grandes finalistas, nem estão dentro do top 3, do top 4. Vamos ver, afinal de contas, a Topside tá sendo protagonista nesse CBLOL, e agora mais um banimento pra rota. TF foi retirado do lado azul, e a Trox banida do lado vermelho. 100% de banimento de top lane aqui, e agora vem uma Renata, então, pra não dizer que foi 100%, a equipe da Cade foca no suporte aí, que poderia aparecer pra equipe do Fluxo, e de cara, sempre pensado, às vezes, tá falando de top, então tome ele top, Xante. e pro Chiari. Banido aí, Xante não tá tendo a mesma prioridade que teve na semana passada, a gente viu os top lanes banidos, mas tem o NAR do Guigo ainda em aberto, é uma possibilidade pra ele, acho que ele vai sim nessa escolha, com o Triforce, pode fazer términos, que é uma itemização que, inclusive, foi bufada pro Guigo, porque ele faz essa escolha de términos, e o item agora tá melhor do que antes. Nesse pé de 14.4, então, vamos ver, esse NARzinho tava cantado, mas o time do Fluxo só tinha duas escolhas, tiraram o Jax, tiraram a Trox, ia sobrar alguma coisa, e foi o NAR do Guigão, que é muito, muito bom, ele traz pra jogo, e agora a escolha que vai mostrar pra gente, se é selva, ou se é suporte, pra onde a Sarrel vai agora, vai ser definido, com essa última escolha de equipe da Cade, de 10 segundinhos, é Brown ou TK? E é Brown. Falando, a receitinha da Cade é essa. É a receitinha, né, cara, é muito, muito, descriptado, e sempre dá certo, sai ali um bolinho do forno de vitória. É isso, e assim, a gente vê com posições, onde o time da Cade, acho que todo mundo tá muito confortável, pra mim, isso que o Silo fez aqui, é deixar isso, é, pô, o Prodelta tá jogando com esse Brown, o Leleco já trouxe essa Thalia, o Diz Amis foi o craque da semana passada, tendo uma escolha de Real, então, todo mundo, pra mim, do time da BKS, tá numa fase muito boa, e o draft tá ajudando seus próprios jogadores, porque as forças de cada um, pra mim, estão estampadas na composição. A Listar, então, agora finaliza a composição da equipe do Fluxo, pra fazer aquela dupla, com essa caliça na rota inferior, a gente sabe do poder, né, de entrada que tem, combando com esse ultimate, a resistência, ele tem o próprio combo do pulverizar, mais a jogada da caliça, então, são dois knock-ups que ele vai colocar. Como a gente falou, a iniciação do Fluxo, ela tem uma distância muito grande, eles cobrem muita distância, eles têm engage, eles têm desengage, então, nesse aspecto, parece que o Fluxo traçou um plano muito bem estabelecido. Pra equipe da Cage, essa entrada vai ter que ser Real, ou ultimate do Giga. Pois é, né, a gente tem que ver como que vai ser essa relação, porque a gente tem um ultimate da Thalia, que pode separar um pouco a fight, então, muitas coisas são interessantes aqui, pro time da VKS, enquanto o Fluxo, eu ainda fico na dúvida, sobre Kojima e Scamber, com essa caliça. Gostaria de ver eles mais, quem sabe, numa cena, uma coisa que não vai comprometer muito, e escalar um pouco mais, porque, de fato, fase de rotas dos dois, não tá muito bem acertada. Vamos ver agora. É isso, e Jude, meu querido, tá aí embaixo, vendo essa composição dos dois lados, a gente aqui, deu os nossos palpites. Você achou que alguma delas sai à frente? Alguma delas vai ter mais potência? Oi, eu tô com você, capitão. Eu acho também que essa caliça não foi a melhor coisa possível, porque eu acho que essa botlane de vários, e Brown, vai começar realmente a bater de frente com eles. Também, o potencial de luta da VVC é muito boa. O Brown conseguir criar a Totocomarell, e também a Thalia, se ela conseguir sair só uma vez da midlane, ela pode impactar a side. Então, eu acho que a VQS pegou a melhor conta. Tá aí, então, agora é ver se dentro do jogo, a Cade vai aplicar o melhor League of Legends, porque lembrando, eles estão em primeiro, e se ganhar agora, é primeiro isolado, porque a Pain já perdeu. É, e todo mundo aí ficava olhando, mais Pain, mais Loud, a Cade veio vindo, veio vindo, entrou o Leleco, muita gente duvidou, e eles estão lá na ponta da tabela, rapaziada, a Cade tá implacável nesse ponto do CBLOL, e agora encara um Fluxo, que também precisa da vitória. Vem com a gente pra esse jogo de número 4, Vivo o Cade, Stars contra Fluxo, tá valendo! Vamos lá, então, o time do Fluxo, que toma um invade nesse nível 1, é Brown, tem que tomar muito cuidado, quem tomar a marquinha do Q, com a lentidão, provavelmente perde flash, perde algum feitiço, e o time da VKS continua nessa jungle, não querem sair daqui, colocam a sentinela, o jogo tá aqui, muito já setado, que essa botside da Kalista não vai ter prioridade. É isso, eles vão tentar roubar esse bônus azul, pelo menos a priori, e a reação do Fluxo não é fazer um roubo do outro lado, é garantir visão, eles entram, colocam a sentinela no covil do azul da equipe da Cade, e a Cade continua por lá, pra começar ali, então, pegando esse bônus inimigo. É inteligente, né, de ver como que o jogo da Cade já tá setado, mesmo antes dos minions saírem, já fazem o trade side, tem um brown no nível 1, vão fazer esse invad, e não vão deixar a Kalista ter nenhum tipo de vantagem. Vai ter a luta, calma aí. A luta não vai ter não. Não, não tem como, um brown, calma, calma, eu tava já pronto pra ter uma luta, porque como você falou, quando você tem um brown, você procura pra fazer esse invad nível 1, e que nem um blitz, normalmente, se você viu um blitz, você sabe que eles vão aprontar, VKS está ciente disso, que brown é muito bom pra esse tipo de skill mix, 2v2, 3v3, e fazer esse trade side, vai forçar o Sting a pegar o blue, então significa que a rel vai estar do lado, protegendo a botlandere, enquanto o Sting vai tentar cobrar o máximo de campo topside. E aqui, olha, o de Samus, ele pegou só o azul, e desceu, ele não foi pro Gromp, ele não foi pros Lobos. Vamos ver qual vai ser a decisão do Sting, ele vai continuar, então ele pega o azul, compensa, e ele vai pro Gromp, então ele fica mais tempo dentro da cima adversária, pra prejudicar o jogo do de Samus. É isso daí, o próprio time do Fluxo sabe que ele não fez aquele Gromp por conta daquela ward que está sendo colocada ali em cima, logo acima da Kalista e do Alistar, tem essa informação, então sabe que a Rel não continuou nessa parte de baixo da selva, e agora o Malcai terminando esses campos de lá de cima, vai pegar o nível 3, e o Geekko está puxado e ainda não ardou. Vamos ver se pode sair alguma coisa de lá, mas o Malcai está dando recalco. Já está voltando o base, então não vai fazer uma jogada mais ofensiva, pings agora do de Samus sinalizando... Estão com medo do dive no bot, não? É, porque eles não têm informação de pra onde foi o de Samus, né? Eles não sabem se ele está botside ou se ele está pelo top, então é melhor não arriscar. Não, eles têm um wild, eles sabem que ele não está botside, o de Samus, eu acho que se era pra divear, era pra fazer... Atrás dele. Ou recuada. O cara podia vir pela tribuna. Então, pra mim, se você vai fazer um plan sobre a cabeça do fluxo aqui agora, que o Xing já deu recalco e foi direto pra lá, por medo, quem sabe, de um stack de wave virar um dive. Foi pouco timing pra fazer isso, não dava tempo. Pra mim, se realmente tem uma ameaça de dive, ele impara full jungle botside, aí se você vê ela aparecendo nessa wall do group, é insta-botside, não tem como. O produto foi visto agora, bom trabalho de sentinelas do fluxo desde o começo, então já vai distribuindo ali, uma tentativa de colocar o jogo à frente, em tempo. Mas agora o Xing dá de cara com o Pro Delta, ele vai ali só destacar mais umas marquinhas, atrasar a vida do Xing. O de Samus ainda tá muito próximo, eles tão fazendo esse zoning pra tentar pegar esse aronguejo primeiro, mas já vai chegando ali a equipe do fluxo. Copo Kojima. Eu nem vi aqui, foi Copo Kojima? Copo Kojima, então. Conseguiu pegar o aronguejo aqui pro fluxo, mas não foi o caçador. É, o golpear ali ficou com pouca vida do aronguejo, na mesma hora a Kalista puxou as lanças, então fica pro time do fluxo, mas não pro caçador. Enquanto isso, na midlane, esse grande confronto que a gente deu o highlight, já foi utilizado o teleporte pelo Leleco, ainda não se movimentou, mas os dois caçadores estão por lá, tentando encontrar um gap pra tirar uma feitiço de alguém. Falando em matchup midlane, tem um momento que o matchup vira? Pra mim é melhor pro Ruei o tempo todo. 100% do tempo. Pra mim, sim. Não tem como voltar. E aqui o Ruei pega nível 5, primeiro do que o Leleco, mas o Leleco coloca muito dano já pra cima do Foo, já obriga ele, inclusive, a dar uns passos pra trás por ali, e o Leleco aproveita pra avançar, guarda ali as galinhas, pra justamente se o Sting passar, e já vai passar, dá uma visita pro de Samis. Tem visão lá embaixo. Se a equipe do fluxo avançar, talvez seja tarde demais pra um recuo por aqui, mas assim que o do Samis botar o pé no rio, ele vai ser visto. É isso. O Foo teve que voltar agora com seu teleposte, o Leleco já tinha usado isso, usa a vantagem de tempo dele, pra já dar recal, continuar aí à frente. Nesses spikes, tá com o Bota e com o Goten. E Bota. Bota não é. Gota e Bota. E Bota. Gota e Bota, essa questão. Ali o Leleco volta pra rota, enquanto o Foo pega a bota de cooldown reduction, e também vai impor um pouquinho a soma de minions, o jogo tá meio even pra cada um, o Foo vai terminar de empurrar essa onda, vai empatar no farm com o Leleco por enquanto. Um jogo tranquilo, tá? Mas lembrando que quem tá com a Kalista é o Fluxo. Tem que propor o jogo. Tem que pegar o dragão. Uma coisa que eu tava querendo falar é sobre esse cura do Braum. Uma coisa que a gente não tá acostumado, normalmente, é quando a gente vai de Braum ou Exos pra proteger ou Ignite pra conseguir essa troca 2v2. Mas como vocês tão vendo, tem uma troca, levanta escudo, não precisa mais do que isso pra mandar essa bot lane do Fluxo pra trás, porque agora o team tá vindo também. Será que vai rolar um dive? Mas tem cobertura chegando do Samus. Ele chega primeiro. Se chegar perto, fica perigoso. Mas o Distanus já tá na cobertura. Passa, dá de cara com o Sting, sai a batata. Então a equipe da Kade já tem uma ideia. Mesmo assim, ele vai pra frente. Com o Flash agora, indo com força total. O Nobate! É... First Blood pra Kade! Simples assim, dude? Simplesmente vai pra cima e toma um abate pra alistar? Eu lembro. Aí eu já vou taxar o menino que se chama Tita. Eu tinha jogado antigamente com o Mery pra brincar. Ele me falou que alistar é muito bom contra Braum. Eu sempre falei que pra mim Braum é bom contra alistar. Aqui vai a preferência de cada um. Mas quando você utiliza basicamente a passiva em cima do alistar, depois do universo 6, ele vai ter que utilizar ultimamente. Então, nessa lane, você tá vendo. Se você acerta e começar a bater de graça no alistar, não tem como ele sobreviver. Não vai ter reação, entre aspas, dele e tudo ou nada. Nesse caso, foi nada. E First Blood nas mãos do Dissams. Pra ele colocar mais ritmo nesse jogo, eles já partem, aceleram o ritmo pra cima da equipe do Fluxo, mas o Fluxo responde vindo pra dragão. Então, eles vão, colocam o pé primeiro no rio, tem a Calista pra priorizar e o Fluxo deve ficar com o primeiro dragão do jogo, o dragão Hextech. É isso. Calista, você tem que buscar esse stack de dragão cedo. Um bom começo aí pro Fluxo nesse sentido, mas acabam tomando aquele First Blood em troca do Flash, Darrell e do Flash do Brown, mas garantem agora as larvas lá em cima enquanto o Giggle mantém essa pressão dele de nar contra o Xante. E na rota do meio, os dois estão farmando, ninguém tá se movendo tanto assim da sua rota, é uma função um pouco mais do Leleco e o Ful não pode tomar esses tipos de engage que podem vir ali por parte do Darrell e também essas rotações do Brown, porque essa vantagem criada no bot pode ser refletida na mid lane. Eu vou ter que falar, eu acho que isso veio apiorando, viu? Quando o mais o Brown vai conseguir a ceia dessa lane, o mais complicado vai ser pro fluxo da teamfight, porque realmente quando você olhar os cinco jogadores, quer dizer, os cinco campeões de cada comp, eu vejo o lado da Divockete que realmente com um Varus, com um Brown e com também um Gnar, que é muito bom quando ele tem um Mega Gnar, e do outro lado é uma Kalista, vai ser muito complicado pra ele se posicionar ainda mais com uma talha do outro lado, não vai ter muito espaço pra ele encaixar o teu ataque. A amplitude das áreas de iniciação da Kate são grandes, então um passinho da Kalista pode não ser o suficiente. Então você vai ter a Rel, que é muito ampla no seu ultimate, você vai ter o ultimate do NAR, você vai ter também o Brown podendo fazer uma sequência, uma segunda iniciação, e isso tudo lembrando que ainda tem o Smile, que pode forçar e se purificar o tempo inteiro só acionando o ultimate. Só a passiva do Brown, não é? Poder trocar esse clean. é, agora que o Ful, Gigo pegou pressão, já tá descendo por ali, mas não tá numa posição muito avançada por enquanto, só que o NAR continua ali nas proximidades. Ele vai dar a cara um pouquinho mais, de certa maneira, na comunicação do Fluxo já deve ter sido notado que o NAR saiu da rota e ele não avançando mais. Tá aí, opa! Tira! Ou talvez na comunicação tava o NAR deu o B, mas ele não tava. O Gigo arranca um flash agora do Way que vai ser cobrado, tá? Não pode dar muito mais a cara, não. Contra uma Thalia, pode fechar a rota, chegada da Rel, então, uma boa rotação do Gigo que aparentemente não tava na comunicação do Fluxo. Capitão, fala a verdade, se você vê um top lane chegando assim, só pra tirar um flash você já tá muito feliz. É muito triste. Muito gratuito. É muito complexo. O Ful aqui, tá com um campeão de zero movimentação, basicamente, agora vai ter que tomar cuidado absurdo. O Edisames vem invadindo, sentinela de controle na cara dele, já sobe também a equipe da Cage por ali, tem ainda a chegada possível do Leleco porque ele já se posiciona, tava com o Timote de pé, mas recua. A equipe da Cage não vai querer comprar problema agora. É, mas o jogo já tá sendo muito cara da Cage aqui já, a gente tá vendo já que o Fluxo tá sendo acuado pra própria selva, o Sting já tá tendo dificuldade até mesmo em farmar seu próprio Gromp sem ter uma ameaça, sem ali alguém entrar pra colocar uma visão. Na rota do meio agora não tem mais flash o fundo, então a Cage já vem tomando mais as rédeas da situação. Aqui já gasta ultimamente o Giggle, tira o Kiari do range que ele tinha encurtado com o Q estacado e já vai se distanciando agora também, vai tentar encaixar mais uma, mas sem vários problemas, o Giggle já tava coladinho naquela torre. Eu também estava falando que ficou um pouquinho mais complicado pra eles, mas você tá vendo a VivoCade, se eu tenho um abate, ele tá com 1.400 de ouro na frente, então tecnicamente eles tão conseguindo pegar mais farm, mais subjetivo, eles tão tirando mais visões, e todos esses subjetivos tão realmente acumulando um pouquinho mais de ouro a favor deles, e agora daqui a 1 minuto o E30 vai começar a ter o drag da montanha, e qual conta, na sua opinião, se dá melhor com o drag da montanha? Porque acho que sacando o fluxo, é bem tranquilo se ela consegue ficar na frente. É bem forte, né? Você tem o Kissante, você tem o Mal Kai, o próprio Alistar pode se beneficiar bastante disso. É um jogo pro fluxo continuar tentando garantir esses dragões, mas a Cade vem dominando um pouco mais essas pressões e as rotações. Toda hora a Cade tá conseguindo ter a primeira participação no Rio, entrar na Jango adversária, e esse gold que o Jiu destacou vem acontecendo. Uma barricadinha ali, na top lane, vem um farmzinho ali do Smiley em cima do Kojima, o jogo começa mais uma vez a ficar com esse gostinho mais que a Cade vem comandando. Pois é, um jogo sem tanta atuação ainda de luta, a gente teve uma entrada naquela rota inferior que gerou o First Blood, tem até tentativa, a gente viu o Gigo descendo, tirou o Flash do Full, o Steam algumas vezes apareceu também, mas ninguém ainda com esse ímpeto super agressivo esperando o tempo chegar, né? Eles estão caindo no item deles, enquanto que vem o NG jogado pra cima do Smiley, mas tem dano devolvido também na mesma proporção do outro lado. O Dissami se apresenta e o Errotimate agora, o Kojima tá vivendo pra bater, já tem o Purificar, vem chegando, parou todo mundo, algo até nesse bem trazendo a lista, voltou no Kojima, ganha de liberações e o Desmiler, mas fica com o suporte da equipe do Fluxo e o Fluxo agora encontrou uma batalha devido ao Scamber ter levantado o time inteiro. O taça do Fluxo na Bat Lane. É, o time da Ked errou mecânica, errou o teammate do Varus, foram pra cima da Kalista, que ficou tranquilo e agora o Gigão vai tomar Solete. Deu, 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 Nossa, 63 de vida. É, rapaziada, é um jogo complicado, agora o Sting tomou avanço do Leleco. Será que vai dar pra eliminação? Ele volta, ele sabia que tava eliminado, o Leleco fica com a batidura igual em termos de eliminação. Calma. O Prodeltor vai pegar a gastar esse flash agora, devido ao ultimate encaixado no full. A gente tá... É crack! Ai, olha o que ele faz! Ele veio pra chocar o mundo, o Full 2 barra 0. Começa bem demais o jogo e o Leleco também garante um abate. Os dois midlaners tão fortes na partida, o jogo foi interessante aqui pro time do Fluxo, mas que não conseguiu garantir o seu segundo dragão. O Gary tava esperando ali na malandragem, mas não valia a pena ir pra cima do Gig. Vamos acompanhar, porque o jogo tava parado até aí, amigo, com o Vucca no mato inteiro. Acho que a mecânica da Cade pode ter falhado um pouquinho. É que forçaram muito, cara, forçaram muito. Eu acho que depois dessa jogada aqui, eles tentaram mir porque o Dizami estava por perto, mas o Sting e o Fu realmente estavam mais perto ainda e Kalista com flash, com cleanse e pula muito. É complicado acertar o Skishot, com certeza. Aí eles foram cobrados, ainda mais com o time da Kalista pra cima disso e depois luta top, luta bota e o Fu conseguiu mais dois abates e agora o dragão pro fluxo. E o Scamber conseguiu segurar a chegada tripla da Cade lá embaixo. Tinham três jogadores da Cade chegando, ele acertou o pulverizar nos três. O tempo que ele ganhou pro Kojima bater livre fez com que ele ficasse completamente tranquilo, convertesse abates e o fluxo retorna muito, muito, muito forte pro jogo. Enquanto a gente tava vendo o replay, aparentemente o Smiley sofreu mais uma agressão por parte do fluxo. Perdeu o flash. Ai, ai, ai. Varus sem flash contra Alistar e o Maokai. É difícil agora. O dragão foi conquistado pro fluxo. Dois dragões e a alma é a alma infernal. Exatamente. Dois sabates na frente, eles têm dois drags também na frente, porém, a VivoCash conseguiu se manter um pouquinho na frente de ouro e o Kiari está indo pegando a segunda barricada que vai ser a última porque a gente tá chegando ao fim dos 14 minutos e pro delta. Mas é um brau, ele tem o Fica Atrás de Mim ali, já vem pra trás agora do Smiley, já fica em posição de segurança, mas o fluxo tá dando uma canseira nessa cage. O fluxo que começou o jogo ficando relativamente atrás pra pouco tempo de jogo e agora deu um combate em segundos que mudou a história do jogo até esse momento. É, tá completamente igual ali. Se a gente tá falando muito desse mid bot lá em cima, o Kiari também tá tranquilo com o Gigo. Pegou duas barricadas, tirou o flash desse nar dele. O jogo tá muito em aberto e o fluxo tem a vantagem de controlar os dragões, tem essa vantagem agora que o Varus não pode mais disputar qualquer coisa sem esse flash. Vai puxar o bot enquanto o time da Cade pega os objetivos do topside. Três larvas e o Arauto. Se tem alguma coisa que eu não vi ainda até hoje, capitão, é um Way como Alma Infernal. É interessante, mas lembra semana passada, né, que a gente ficou discutindo sobre o Way. Estamos aqui de novo, estamos aqui de novo. A mesma coisinha, era Xande e Way, era a mesma coisa. Era Alma Infernal ou não? Não lembro agora. Esse foi muito dito. Então, é isso o meu ponto. Eu acho que aqui a gente tá indo pro terceiro drag que vai ser o Dragão Infernal e se chegar a ter quatro, eu acho que o tanto de dano que esse Way vai conseguir encaixar é um boneco roubado, né, capitão? É roubado, não é mesmo? É roubado, eu tô te falando. Mas ele tem muito potencial, principalmente nesse jogo, pra ir zoneando, tirar ali a força da equipe da Cade. Ainda fica muito forte, a Cade ainda tem força, principalmente no Giggle, principalmente no de Samis, mas essa rota inferior tem dono até agora, Kojima e Scamber estão oprimindo o jogo do Smiley e do ProDelta. É, a contra gosto nosso no começo do draft, falando sobre essa dúvida da Kalista, Kojima e Scamber mudam um pouco seu estilo de jogo, vêm mais bem preparado, melhores em questão de participação nesse confronto, controlando o Dragão, fazendo uma boa botside, deixando o Smiley agora 0 barra 2. O jogo abre o setup, Kalista vai pra rota do meio junto com o Ad Staff, nenhuma torre ainda foi pro chão, mas o confronto agora fica bem aberto, mas o fluxo tem a vantagem do Drake. Agora o Dizemisa acabou de fechar o item, na minha opinião, mais roubado do jogo até agora, que é o coração gelado. E isso vai atrapalhar bastante o Kojima se ela consegue fazer o combo inteiro em cima dela, porque vai tirar mobilidade, vai tirar attack speed, e como attack speed dá menos, a Kalista tá um pouquinho mais sensível a tomar iniciante. O Xing tá ali só esperando o Kiara e vai chamando o Gigo pra perto, ele quer que ele se exponha, mas ele foi visto. Na hora que o Xing saiu da bancha ali, o Gigo tava bem avançado e ele viu. É, mas agora que o Dizemisa aqui, o Dizemisa não, o Xing foi visto lá em cima, quem sangra agora o Wave é justamente o Full lá embaixo, porque a visão vai ser colocada agora por parte do time da Cade dentro dessa jungle, e o Wave precisa de um cover do Alistar do Scamber aqui por perto pra limpar essa onda de Minion sem sofrer nenhum avanço. Isso não foi visto, mas justamente como tem o Ruei, ele tem um clear muito simples, muito rápido, automaticamente, a Cade já recua, eles não vão tentar absolutamente nada, não tinha Minion nem pra dive, porque o clear foi feito rapidinho, rapidinho, e de novo, o jogo vai ganhando essa estabilidade. Um minutinho pro dragão, um minutinho pro dragão e a Cade precisa lutar, né, Dizemisa? Vai deixar esse ponto de alma assim? Complicado. Esse produto só poder colocar a visão do fluxo agora, eu acho que eles estão muito escuros na parte do dragão. Olha, não tem nada de preparado, tem três warders, duas warders normalem, uma pink no Scamber, ele já vai colocar elas, porém, como vocês estão vendo, o VKS estão voltando no mapa, eles vão estar cheios de pink, então eles vão tirar essa visão que o fluxo acabou de preparar, de fazer tudo bonitinho, e agora eles têm que dar risa pro Scamber, então ele vai chegar atrasado e drag daqui 30 segundos, ainda dá tempo. A prioridade de pisar primeiro no rio deve ser da Cade, porque tá no reset do fluxo. Então a Cade já voltou, comprou, tá chegando agora pra começar a atirar, e tá aí, já tirou a sentinela básica, vai atirar de controle, vai atirar a outra que tem aqui da equipe do fluxo, e de novo, o fluxo fica com zero visão, e ainda tem Arautra Rota no meio, mas teve o teammate do Leleco pra separar no meio do caminho justamente o caçador! Jogada essa da Cade, previsão direto pra cima, sem pensar duas vezes, um esquema que deu muito certo. É um reset muito bem executado pelo time da Cade, tava todo mundo pronto antes do time do fluxo. A Cade consegue colapsar nessa moto do meio, tira a flash do Kojima, leva o Maokai, e agora o Leleco reage bem, um bom flash pra sair do combo, ali está. Flash do Scambia, e depois um flash do Leleco pra sair, enquanto que a equipe da Cade vai realizando aquele dragão lá embaixo, e agora, será que vai dar certo? Nem quis ir atrás, né? O Kiari já acelerou a movimentação, gastou o Ghost, e vazou. É, ligou o Fantasmo por ali, mas justamente, esse reset, essa vantagem de tempo do time da Cade, foi fundamental. Pisou primeiro no Rio, colapsou na mid lane, boa rotação do Guigo também, pegando aquele tempo e descendo pro mid, um jogo onde a gente vê que é um time já bem trabalhado. Será que agora com três jogadores dá certo? Kiari, o Thomas, ele foi passando pra Delta, ele se jogou pertinho do Brown, e o Guigo agradece! A Cade vai reassumindo as rédeas do jogo. Uma sequência de jogada da parte da VivoCat que realmente está dando muitos frutos. Eles conseguiram pegar uma T1, pegar Tomemo Flash em cima do Kojima, pegar uma Batch em cima do Sting, mais uma em cima do Kiari, e agora, esse T1 vai cair? Olha, tem três mil, quase quatro mil euros de diferença, três mil. É, o jogo estava completamente empatado agora, o time da Cade, na base do conhecimento, da maturidade, pega toda essa vantagem, leva T1 do topo, leva T1 da rota do meio, também com o uso daquele Arauto, e o jogo fica bom para eles, que não deixam o ponto de alma do fluxo ao final de tudo isso. Espetacular, realmente, a Cade muito madura do que está fazendo, esse retorno à base, o jeito como eles chegam na lane, eles setam tudo, usam o Arauto, atraem o fluxo devido ao Arauto, isolam, tiram o caçador, eliminam o risco de uma contestação de golpear, e tudo acontece em uma sequência muito natural, um depois do outro. Foi abate, torre e dragão, abate em cima de novo. Então, a Cade está muito bem organizada. Eu acho que meu medo agora é que o fluxo não vai fazer nada até o Kojima pegar a flash de volta. Porque sem esse flash, fica muito complicado. Olha, mais uma tem um que indo. É isso, a Cade, quando ela voltou da sua base com o seu ouro capitalizado, o jogo não rodou mais para o fluxo. O fluxo agora está vendo essas consequências da Cade darem muito certo para a Cade e muito errado para eles. E o fluxo agora vai para a base do Aran, enquanto isso, mas ele está puxando o bot lá já, já está ele explorando essa vantagem que ele tem batendo sozinho na T2 e ninguém do time do fluxo para responder. Exato, enquanto lá em cima o Kiari está chegando na T1. O Ismael está aqui, já levou metade da vida, está chegando outra wave e eles vão trocar T1 por T2. E o Kiari não tem TP, tá? O Kiari não tem TP. Então a Cade tem noção disso e vai continuar puxando e o fluxo não está tendo resposta. É muito dinheiro, viu? Se isso até dos aqui, eu perdi o ultimate do Maokai foi utilizado. Isso é um recurso que pode ser muito importante para eles. Sorte do fluxo é que não vai ter objetivo na parte bot do mapa. Talvez a VQS vai tentar preparar essa visão para o Baron Nashor que agora está disponível, mas eu acho que vai faltar tempo, né? Para abusar esse ultimate do Maokai e não vai dar. É, a Cade aqui deu uma aula de como você pune uma desvantagem de reset do time adversário, né? Desde aquele momento onde eles pisaram primeiro no rio, no controle do dragão, na rota do meio, levaram muito recurso em cima do time do fluxo por um erro de tempo, por um erro de reset no mapa. Cade aí, sem mais nem menos, a gente estava falando que o jogo estava empatado e já abre aí 3 mil de gojo na vantagem e é muita coisa. Ó, vou me emocionar aqui, tá? Vamos chamar de emocionado, mas isso aí é o que normalmente acontece com a gente quando a gente vai para fora. A gente leva baile de tempo de compensação de mapa e é o que a Cade está fazendo aqui dentro. A equipe do fluxo tentou esse engage para cima da Cade, mas eles recuam. A Cade está com um jogo extremamente inteligente, extremamente inteligente no meio executado. É isso aqui, agora a gente viu uma punição do Scamber para cima do Smiley, mas que também engasta o seu flash. Agora, teleporte vindo da Thalia, o Gigo já está puxando o bot e o time do fluxo vai de novo para o Aran, mas ó, as duas sides já estão ruins para o time do fluxo. E o Gigo está chegando no Megagnar, viu? O Megagnar está acabando daqui a pouco, então eu acho que ele vai pegar esse recurso botlane. Olha, está vendo? 1.400 de ouro e agora vai subir para quanto? 2.100 de diferença. 600 de ouro que foi no bolso do Gigo. Ele vai ter que ir para comprar esse equipamento, mas ele tem 3 port, então ele pode chegar a qualquer coisa se precisa dele no balão na chave. Só 10.000 de ouro e 300 a mão do Gigo. É Términos, é Trindade. Agora ele tem Cleit Espinhoso. Já está um monstro nesse jogo e a equipe do fluxo agora vai ter que arcar para essas consequências porque eles ficaram bem atrás nesse momento da partida e Barão agora é muito real. E aí as duas sides mais uma vez, a gente olha o minimapa e vê como que está ruim esse controle de side para o time do fluxo. Estão sendo oprimidos no topo, estão sendo oprimidos também pelo Gigo lá embaixo que já pegou esse gol de local e era quem estava liderando a partida nesse sentido. Estava com mais de 10.000 já nas suas mãos e vai conseguir snowballar cada vez mais esse Kiari na side. É o que o Sante ficou um pouco mais resistente mas menos móvel então fica mais tranquilo ainda para o NAR, para o mini NAR na verdade conseguir jogar contra o Sante tranquilamente na side. Que bom que você levantou esse ponto capitão mas eu acho que o Leleco tanto o piloto eu acho que são dois jogadores que aprenderam a jogar side e que estão se dando muito bem. Me lembra? Iniciação pela rota no meio já vem o Leleco lá atrás fecha de novo a porta no meio no caminho obriga o flash cegasto a equipe do fluxo vai tentando lutar de volta agora muito no Leleco lutou bem demais agora o FU. O FU já castigou bastante o Leleco está sem Arcandio aqui agora o time do fluxo mais uma vez o Cade novamente vem na vantagem do Recau a conta aqui fica pro FU que conseguiu causar esse dano e tirar um pouco isso de novo aqui parece que esse dragão vai ser de graça pro FU. porque a Cade perdeu muita vida está voltando o ultimate do Gigi em dois segundos tem uma pink lá atrás e ele voltou o ultimate dele agora exatamente agora o ultimate dele voltou o TP atrás meu amigo essa luta pode mudar tudo o Gigi chegou justamente ninguém precisava foi pra cima do FU. já eliminado o que chega da espetacular da Cade é de novo eles do timing na retomada no controle do tempo o dragão já é executado pela equipe da Cade vem na perseguição agora já foi embora o FU foi embora o Skimmer aqui atrás o Kiko na perseguição consegue o Bobeira aqui em cima do Kiari e a Cade faz de novo uma jogada mitológica é coisa de gênio muito bem orquestrado muito bem orquestrado mais uma vez o time da Cade com teleporte nas costas encontram o Ruei do FU garantem o dragão um Ace e agora vão partir pro Barão na verdade não foi esse o Xing ainda tá de pé mas tá longe demais contra um Braum um Mininar não vai ter como parar esse Barão é Barão da VKS não sei vocês mas eu tô gostando bastante desse Braum segunda vez já que ele tá aparecendo na mão do ProDelta ele tá atrapalhando demais e será que vai tentar com uma batatinha vai ser o rolo mais incrível da história da humanidade e olha isso no momento exato que volta o Ultimate o Mega Night olha isso era esse timing porque ia acabar o Mega foi perfeito foi bem demais tudo isso controle de tempo controle de visão do time da Cade que tá se pagando os abates não tá abrindo uma grande vantagem até então mas simplesmente esse controle chegar primeiro nos lugares o time da Cade tá tendo controle de tudo isso e tá deixando o time do fluxo bem difícil a situação deles de conseguir entrar e conseguir controlar qualquer coisa com o Ruei com o Ultimate do Maokai eles tão tendo que responder e aí a composição deles perde um pouco daquele sentido original de você controlar um Rio com o Maokai com o Ruei dando QE e agora com esse Barão acho que não vai sobrar uma T2 de pé espetacular sério mesmo cara o que essa Cade tá jogando nesse CBLOL é lindo de se ver porque é justamente aquele jogo que a gente costuma ver avançado é um jogo pensando em tática em tempo em você tomar atitude compensar em cima do erro do adversário que entra programa atrás de programa é depois do Nexus é programa do Ilha é podcast todo mundo fala que é que o Brasil fica atrás e é sempre nessa questão mais tática e é o que a Cade tá conseguindo fazer muito bem nesse jogo aqui contra o Fluxo agora que mais uma vez o Gigo já tá puxando aqui o top tem esse Barão tem uma Wave já encostando nessa torre e provavelmente vai levar aqui essa T2 enquanto isso na rota do meio sofre muito dano Scamber que a Kalista tem que salvá-lo e já vem essa pressão pra tentar cair essa T2 e de novo a equipe do Fluxo vai ali observando um pouquinho a distância tem 1 minuto e 22 ainda de bônus de Barão e vai tendo esse trabalho de conseguir destruir tudo pela frente o Fluxo vai tentando segurar de novo mas não dá cara não dá a Cade vai progredindo fácil é o que arigar seu ultimate mas o Gigo consegue levar mesmo assim a T2 no topo o resto do time leva na rota do meio e agora fica uma situação complicada porque eles não conseguem segurar a Kalista agora o ultimate do Malkai vindo no desespero pra tentar encontrar o Nah e o Glaleco já para parou parou já o engage o ultimate segura 3 do outro lado já cai torre T3 por aqui vai liberando mais espaço de mapa já tem inibidor exposto no rato no meio o Scamber entrou e quase sumiu é fica complicado aqui agora pra eles que a Cade não tá arredando o pé continua puxando vai levar inibidor do mid a T3 do top também vai sofrendo muito dano fica difícil talvez inclusive seja GG da Cade daqui a pouquinho que isso que aproveitamento da VivoCade eles estão pegando 4600 de ouro nesse Power Play do Barona Shore e muita coisa e não para simplesmente não para o Kojima foi obrigado a utilizar agora o purificado faz que não vai ser eliminado e agora o Kiara que vai ser no pego o Barão ainda tem 13 segundos e eles ainda vão lutando de novo segurou pro Delta na fenda glacial do ultimate jogando pra cima o Kiara vai ser eliminado que é o primeiro que caiu o jogo vai acabar olha a Kade mito lógica na partida foi quase no tempo do Barão já são 3 eliminações sobrou o Kojima e o Ful pra tentar garantir a defesa da sua base a Kade vai persistir a onda de Minus pode acabar eu acho que a Kade vem pro recuo o Ruei continua de pé mas a Kade tá com pouca vida a gente tem o Garn ainda voltando pra base tem teleporte vai ser difícil do Kojima e do Ful segurarem eles já recuaram vai acabar o jogo vai acabar o jogo eles tem tempo eles tem força eles tem tudo o ator de Nexus cai segundo na sequência Nexus exposto e um baile tá tipo é vitória da Kade a Kade assume o top 1 do campeonato com a derrota da PEN surpreende todo mundo e emplaca mais uma vitória um time maduro que vem construindo seu nome no campeonato espetacular espetacular simplesmente o jogo da Kade amadurece e evolui a cada semana manda no CBLOL e vai dando show cara e agora são simplesmente os líderes isolados não tem mais divisão não o líder é a Kade é isso eu senti que a Kade simplesmente foi tirando ali os recursos do time do fluxo na maturidade na disciplina tendo um mid game muito bem orquestrado um reset que começa a tirar o fluxo de todas as jogadas vão na rota do meio tiram o flash tiram o purificar e deixam o jogo simplesmente sob controle pra VKS pois é né e não é isso não é de hoje isso não é de agora do Smiley esse jogo consistente esse jogo inteligente esse jogo de compensação vem de partida atrás de partida essa Kade tá crescendo evoluindo e mostrando o jogo contra os médios os pequenos e os grandes times ali em caso de pontuação de tabela isso é a quinta vitória desse time da Kade nessa nova formação aí agora com o Leleco e mais um jogo que assim o jogo não explodiu o early game mas é um detalhezinho um reset melhor coordenado tomaram o controle e aí pro fluxo faltou justamente essa maturidade esse reconhecimento de poxa nossa como precisa jogar assim chegar antes no objetivo controlar o rio com o way e o time da Kade que tomou essa iniciativa e não deixou a composição ali do fluxo brilhar pois é né o fluxo teve seus momentos achou alguns caminhos mas realmente o jogo da Kade tá surpreendendo o mundo aí meus amigos chocando o mundo tá chocando o mundo verdade falei errado chocando o mundo o jogo da Kade e chocando o Brasil o melhor top laner da atualidade Rafa senhor Guigo estou aqui com ele agora pra fazer algumas perguntas parabéns aí por essa vitória de vocês vamos começar lá do comecinho o que aconteceu que o fluxo conseguiu vocês estavam com vantagem aí o fluxo conseguiu chegar nessa vantagem de vocês o que aconteceu aí porque várias partes desse jogo cara eu não sei eu simplesmente não sei eu tava lá no meu top lá farmando sem parar batendo lá no cacete já o cacete bate e vim sabia nem o que tava acontecendo então sei lá só sei que chegou numa fight ali eu consegui um bom ult e foi isso foi tudo que eu sei do jogo foi isso tá então vamos falar sobre uma que eu tenho certeza que você lembra é esse confronto aí que teve no dragão que você deu aquele tp e que inclusive o chap chegou a falar que foi um timing perfeito porque você tava acabando seu meganar fala um pouquinho dessa fight pra gente ah essa fight eu acho que já tava muito posicionada assim pra gente ganhar porque a gente conseguiu um skirmish no mid antes que eles gastaram literalmente todos os cds então pra mim foi loucura eles tentarem lutar aquele dragão independente de eu tá mega ou não eu acho que a fight já era ganho ali não sei foi só fácil outra coisa que os casters comentaram é que vocês estão com umas decisões muito boas que eles sentem que vocês estão muito mais maduros um time muito mais bem organizado nessa fase do campeonato você sente isso também? acho que sim mas a gente tem que sempre manter o pé no chão acho que pra você ser campeão você tem que superar muitas adversidades e eu ainda sinto que a gente comete bastantes erros então a gente ainda tem muito a consertar claro a gente pode talvez ser um dos melhores times do campeonato mas não significa que a gente tem que se achar mas atualmente vocês são o melhor time do campeonato vocês aí agora estão em primeiro lugar isolados nesse campeonato amanhã inclusive vocês enfrentam a Red o que a gente pode esperar aí você vai enfrentar seu ex-time você lá no topo da tabela vai ser jogão com certeza jogo com a Red sempre é muito lutado sempre é muito brigado então vai ser muito divertido jogar contra eles e buscar essa revanche porque acho que dessa vez eles não escapam não parabéns aí por essa vitória parabéns por esse primeiro lugar na tabela tá bem então a gente tem aí VK primeiríssimo isolado por aqui é o Guigão esmaga e ele mantém os pés no chão tem noção de que podem melhorar muito mesmo que a VKS seja atual líder do nosso CBLOL humilde falando ali não só fiz o meu jogo a gente chegou ganhou estava ali né farmando meu dano lá quanto que sante não vi nada do nada puf chegou numa luta e mudou o rumo do jogo este é o Guigo esse é o Guigo jogador poderoso brilhante com o seu narzinho mais uma vez usando esse counter aí para o Kusante a gente pode ver nos números da partida que teve só aquele tropeço no early game na luta que o Kojima brilhou bastante ali no bot começo bom da bot lane do fluxo né jogaram muito bem e puniram muito bem essa lane do smile do Pro Delta mas não transferiu isso em vantagem nenhuma porque a Cage estava na frente o tempo todo sim a gente consegue ver nessa vantagem de ouro e como cresceu a partir dos 20 minutos ali foi de fato o ímpeto que a Cage teve de maior qualidade nessa parte do jogo e a gente vai rever a jogada que na nossa opinião aqui na minha do Lupeira foi a jogada que determinou o fim e a vitória da VKS foi uma jogada no dragão justamente essa que o Lupe falou ele chegou lá deu o teleporte dele já estava tudo muito bem setado a favor da VKS e ele só colocou a cereja no topo do bolo chegou, lutou fez o trabalho nesse momento a Cage já estava muito com o ritmo de jogo já muito mais acelerado eles estavam controlando muito bem a partida e me pareceu simplesmente um time que sabia melhor o que estava fazendo com mecanismos também muito melhores essa matchup aí de Kisande contra NAR assim pegar Kisande contra o Gigo sem banir NAR eu acho que já deu né CBLO já deu é que nem deixar o Darius do Meix também eu acho que já pode parar e o mal cai do Kaká pois é já está virando ele né ele é esse campeão ele é o NAR e ele traz uma buildzinha com términos ali que tem mais ataques uma vantagem melhor nas trocas do término então é bem interessante e o destaque da nossa partida galera mais uma vez sem mistérios Guigão é o nosso MVP então dessa vitória da equipe da VKS e que todos jogaram muito bem né Lopes você concorda que a VKS tem esse o melhor jogo do CBLOL nesse ponto do campeonato? eu acho que eles tem o estilo deles e a PEN tem o estilo dela por quê? então ficariam entre os dois é eu acho que quem jogar quem encontrar melhores mecanismos para fazer esse jogo funcionar porque a gente está vendo que a PEN quando não tem o bot dominante eu sinto que não é o melhor LOL mas eu sinto que se a Cade não tiver o Guigão a gente está tentando encontrar uma matchup ruim para o Guigo ainda está meio difícil ele está jogando muito bem se alguém descobrir essa matchup que o Guigo perde aí talvez a Cade realmente não seja o melhor time mas se o Guigo tiver uma matchup boa estão jogando muito com ele tendo essa pressão e tendo o controlador do game perfeito então a BKS é líder isolada nesse ponto agora do nosso jogo nesse quarto jogo já que a PEN perdeu para a Liberty e aí desce um pouquinho na tabela a BKS avança e agora para terminar o nosso jogo o nosso dia de jogos aqui Lupão tem Laude contra a Fúria a Laude que está querendo se reerguer depois da derrota rápida instantânea contra a Liberty na última semana o domingo realmente é um dia para esquecer da Laude aquele finalzinho de jogo realmente foi muito difícil e a Fúria que está numa situação delicada na tabela também precisa encontrar essas vitórias se quiser ainda continuar sonhando com os playoffs a gente já falou o dia de hoje todo mundo que estava em cima da Fúria menos o fluxo ganhou então cada vez mais fica um pouco difícil da Fúria pegar esse sexto lugar talvez seja esse o ponto para eles voltarem a vencer será que a Laude também volta a vencer então Rafa a gente termina essa análise por aqui e vamos de preparação para o último jogo mas complementando o que vocês estavam falando a gente já viu várias vezes os times da parte de baixo da tabela ganharem de quem está lá na parte de cima então ou Laude faz o dever de casa que ganha esse jogo ou será que a Fúria vai surpreender a gente vai para o intervalo e volta para ver esse jogo já já e vai para o fim de mim